Oi, crianças! Boa tarde! Tudo bem com vocês? Então, tá bom! Vamos iniciar a nossa aulinha de hoje? Cinco dedinhos nessa mão, outros cinco aqui estão. Vou juntar os dez dedinhos e fazer a oração. Obrigado, Deus, pela nossa escola, pelos nossos colegas, as professoras, as funcionárias, nossos pais, nossa família. Amém! Uma boa aula, uma boa tarde! Muito bem, crianças! Vamos dar uma olhada no nosso calendário? Ontem foi 26, hoje é 27. 27 de maio. Estamos no ano de 2020. Estamos no outono. E o tempo hoje tá o quê? Ensolarado. Isso! Tá um sol gostoso, né? Mas tá frio, né? Tá frio dentro de casa, não é mesmo? Ontem foi terça, hoje é quarta-feira. E hoje vai ter hora do conto. Já, já a tia vai mandar uma historinha, ó. Legal! Vocês vão gostar. Muito bem! Vamos fazer a nossa chamadinha? Vamos começar? Vamos ver quem tá bom aí pra ler o nome do amigo, hein? Quero ver. A tia mostra e vocês falam aí o nome que a tia mostrou, tá joia? Então, vamos lá. Então, vamos lá. Quem é? Alice! Muito bem, Alice! Fala presente! E agora? De quem é esse nome? Beatriz! Muito bem, Beatriz! Fala presente! E aqui? Catarina! Muito bem, Catarina! Fala presente! Davi! Davi! Fala presente! Gabriela! Presente! Gabriela! Presente! João Lucas! Presente! Manuela! Presente! Marco Antônio! Presente! E aí? E aí? Muito bem! Agora que já tá todo mundo aí presente na aula, vamos começar? Peguem lá a apostila de vocês, podem pegar, e nós vamos abrir aonde nós paramos ontem. A tia deu a letra J de tarefa, né? Muitos já mandaram a foto pra tia, então, de parabéns. E hoje nós vamos abrir, então, na página 13. 1 e 3. Página 13. O 1 e o 3. Vamos lá? Jajá era muito esperta, e Jade passava parte de seu tempo brincando e ensinando coisas novas para a cachorra. Ela mostrou para Jajá as diferentes formas de escrever a letra J. Aprenda você também, ligando os pontilhados. Mas antes, vamos olhar aqui, ó. Jacaré. Olha as formas do J. J maiúsculo, J minúsculo, maiúsculo, minúsculo. Viram aqui? E tem o mesmo J na apostila de vocês, ó. Maiúsculo, minúsculo, maiúsculo, minúsculo. Tá vendo? Letra de forma, a bastão. E a letra cursiva. O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar uma canetinha. Hoje a tia vai deixar fazer de canetinha. Escolham a cor que vocês quiserem, tá? A tia vai fazer de azul. Mas, tem que prestar atenção no traçado, por onde inicia. Olha a setinha mostrando, ó. Ó. Começa de cima pra baixo, ó. J minúsculo. Agora o cursivo, olha. Ele sobe, desce e vira. Olha o minúsculo. Sobe, desce, vira e tem uma bolinha, um pontinho em cima dele. Vira? Muito bem. Esse, então, é a letrinha J. Qual é o som do J mesmo? Isso. E qual é a família dele que a tia Anara ensinou? Já, Gé, Gi. Jó, Ju. Olha lá. J com A, forma? Já. J com E? G. J com I? Gi. J com O? Jô. J com U? Ju. J de? Jipe. De jajá. De jacaré. Né? Muito bem. Então, agora nós vamos virar a folha. E vocês vão fazer o pontilhador. Mas é a lápis. Lápis de escrever. Não é pra fazer de canetinha agora. A tia vai fazer pra mostrar pra vocês. Mas vocês é de lápis. Então, olha só. Prestando atenção aonde começa pra fazer o J. Ó. É lá do alto. Ó. Ele desce e faz a curvinha, ó. Estamos fazendo o J maiúsculo. Agora, nós vamos para o minúsculo. Com o minúsculo, crianças, tem um pontinho em cima, ó. Tá vendo? Que é uma bolinha? É um pontinho. Podem passar em cima do pontinho também, pra vocês aprenderem que ele tem um pontinho em cima. O J minúsculo. Olha. Podem ir fazendo aí. Lápis de lição. O cursivo, ele é mais dificinho. Mas não se preocupem que vocês vão aprender ele no primeiro ano. Só o ano que vem. A apostila só mostra pra gente como que ele é. Ó. Ele é cheio de voltinhas. Tá vendo? Ele é uma letra cheia de voltinhas, ó. E sobe. Desce. Ó. Cheio de voltinhas. Tá vendo? Agora, nós vamos fazer o J minúsculo. Ó. Tem a bolinha em cima. Tá vendo? J minúsculo. Ó. Tem o pontinho em cima. Tá vendo? Olha. Tá vendo? Muito bem. Olha o da tia. Vocês é de lápis de lição. Isso. Agora, nós vamos virar a folha. Ó. Vira a folha. Tá vendo aqui? Nós vamos para a página 15. Rapunzel percebeu que Jade passava bastante tempo brincando com Jajá. Jade e Jajá têm o mesmo som da letra inicial. O som de Jota. Ó o som. Jade. Jajá. Em cada figura a seguir, pinte somente a bolinha da sílaba correspondente ao som dessa letra. Então, olha só. Presta atenção aqui. Então, vamos pegar qualquer cor de lápis de cor. A tia vai escolher um aqui. Deixa eu ver. Muito bem. Olha só. Janela. Qual é o quadradinho, o círculo, que começa assim, ó. Já. 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 Ó. Já. Né. Lá. Então, nós vamos colorir a primeira bolinha. A bolinha do já. Vamos lá. Bolinha do já. Janela. Colora, então, a primeira bolinha. Só a primeira. Que corresponde ao som do já. 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 Né. Lá. Já. Agora aqui, ó. Já. 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 Qual bolinha que tem o som do já? Já. 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 A primeira de novo, né? Já. Então, nós vamos colorir a primeira bolinha de novo. Aqui começa o som do já. 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 É a primeira bolinha de novo. Do já. Já. Olha lá. Já. Já. Agora aqui. É uma fruta. Maracujá. De novo. Maracujá. Qual é a sílaba do já? Qual bolinha que ela está? Maracujá. A última bolinha. Então nós vamos colorir a última bolinha do maracujá. Porque está na sílaba já. Maracujá. Olha lá como ficou. Vira aqui. Muito bem. Então ó. Primeira bolinha. Primeira bolinha. Primeira bolinha. E última bolinha. Certo? Agora nós vamos virar a folha. A tia vai ler para vocês. Jardy contou a Rapunzel que Jardy contou a Rapunzel que Jardy é uma cachorrinha muito esperta. Então ela resolveu fazer uma brincadeira com o Jardy. Jardy espalhou algumas imagens pelo jardim e pediu que Jardy buscassem todos cujo nome iniciasse com a letra J. Vamos brincar também? Ligue já já as imagens referentes ao som com a letra J. Escolham qualquer cor de canetinha. Pode ser a cor que vocês quiserem. A tia vai pegar o rosa. Mas vocês podem pegar a cor que vocês preferirem. Tá? Então olha só. Vamos ligar a já já aonde começa com J. A abacaxi. Começa com J? Ó. A abacaxi. Não. Começa com A né? Ja-ra. Ja-ra. Começa com J? Sim. Então vamos ligar a já já na ja-ra. Ja-ra. Sim. Vamos ligar no jacaré. Jo-aninha. Sim. J-o. Jo-aninha. Jabuticaba. Sim. Jabuticaba. Bola. Bola. Não, não começa. Começa com B, né? Então, o que nós ligamos? Nós ligamos no Joaninha, na Jarra, no Jacaré. Jarra, Jabuticaba, Jacaré e Joaninha. Certo? Muito bem, crianças. E agora a tia vai falar o que nós vamos fazer de tarefa. Ó, Rapunzel percebeu que já já é uma cachorrinha que gosta de aprender novas brincadeiras. E por isso ela ensinou a brincar de mexe-meche. Nessa brincadeira, começa com a letra M. Mudamos a letra. Mostre para o seu colega depois e fale o som da letra M. Então, a tia vai falar o som da letra M. Ó. A boquinha é bem fechada para fazer o som do M. A tarefinha é passar cola colorida, guache, o que vocês quiserem na letra M. Viu que tarefa gostosa? De pintar. Pode ser de guache, pode ser de colorida, cola colorida, o que vocês tiverem aí em casa. Tá bom? E amanhã a tia ensina aqui o som do M. Que nós vamos continuar na apostila. Agora nós mudamos. Saímos do J e vamos conhecer o som do M. Logo a tia ensina a família do M. Tá bom? Então, essa é a tarefinha. Um beijo, fiquem com Deus e até amanhã. Tchau! 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 Tchau!